E aí E aí rapazadinha do YouTube tudo beleza estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e dessa vez Free Fire a terceira etapa não a segunda etapa né porque segunda etapa foi um terror bom estamos aqui com mais um uma edição do w champs nós estamos aqui com um e vamos começar né com 12 guildas 12 não 11 né estamos com 11 guiudas porque uma teve teve desistência então não dá né se não quis entendeu não posso fazer nada não deu para eles e diminui mais aqui e vamos gravando aí e me lembrei mais aqui ó e o som começar do champions cara ele só a antes só entrou com três e deixa eu ver se eu me lembro a guilda anjos conexão E aí que eu já já falo para vocês é só dar uma olhadinha aqui beleza bom galera espero que esse campeonato você já achou né que dê tudo certo que no campeonato passado essa seria a terceira edição né mas é bom estamos aí com a seven tcc blue angels é serve né got a bw o anjo o anjo olá viu tá 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 com menos um né cara então a sede desfalque aqui tem a a fatality a conexão fica quieto que esteve na na passada aí assassinos e no que norte este norte este sei lá que meu nome e aí estamos aí com a serve e aí tá tá bugado impressão minha tá bugado tá tá bugado não é possível eu acho que tava eu acho que tava bugado mesmo e aqui a fica quieto e o nome desse aqui galera e parece uma gara ali né o nome japonês chinês sei lá conexão conexão tá lá em plantation fatality time clock a anjos tá em rim abw está em chip serve opa e aqui eu jogo um gelo ali pensei que tivesse alguém com ele já já tivesse treta né cara mas não não tem que malvada tcc só com a guilda de de garotas em squad só de garotas aí ó malvada teuzinho um dia e aqui ó e aqui a blue tcc só com executor e aí e a trocar a técnica cara mais acabou não conseguindo né cara felizmente aí o ninja olha tá com a roupa do 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 sorte royale lá aquela aquela roleta lá aqui o liro estão lá em um quepe um quepe opa dois da guilda assassina já foi embora em o zóquio matou dois no zóquio o zóquio grande fúria menos dois já saiu perdendo como é que eu ia falar um três salas galera três salas né com o patrê tá já aqui é treta já já tá tentando com que eu não sei opa homicida joga uma granada na casa ali para espantar deixar os cara doido eu não sei quem é e aí a treta é a treta tá e aí 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 a gente tá A descida já leva um Tem mais outro escondido ali Nossa A Norteeste fuzilou os caras, hein Fuzilou Fuzilou Os caras da Seven Os caras da Seven Mateiro de frente com ele Só tá o Fael Fael deve ter ganhado fuga Com certeza Aí O fuga tá certo, né, cara Não deu, não deu E esse campeonato tá forte, galera Tá fortão Beleza BW vem com um a menos também A Anjos Rapaz É, Fael O negócio tá feio aí O negócio tá feio, cara Uma coisa apagando não fica entre os Entre os seis menos, né, cara Os seis últimos lugares Que agora vai ser Como eu ia falando, galera Vai ser três salas A primeira Tava pensando em fazer purgatória Mas eu quis fazer Bermuda Na segunda Na segunda purgatória A terceira Aí eu vou ver, cara Entendeu? Se eu Dá louca na cabeça Eu Boto um Uma sala lá A primeira sala Doze guildas Seis São desclassificadas Do caso No caso Uma das guildas Não Deu desistência Não pôde participar Ou seja Onze Então vão ser desclassificadas Cinco Tá Fica cinco Essas Cinco não Fica seis Essas seis Se classifica Tá Sala A segunda sala Beleza? Na segunda sala É Na segunda sala Os As seis guildas Vão se enfrentar Novamente Dessa vez Vai ser desclassificada Duas Ficam quatro Essas quatro Vão Pra terceira E última Fase Terceira e última Sala Daí a gente Vai obter Quem Der o boiá Vai ser A campeã Né cara Então Vamos ver aí Né mano Bom deixa eu ver aqui no mapa e pode bater de frente com o pessoal da 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 nossa notícia notícia só da norte este este nomezinho melhor é o baixo da ponte já estou puxinó que já é só da norte este nosso norte da norte vai eu vou falar norte não é o pessoal da assassinos só com dois integrantes com dois membros né fúria e isso aqui lembrando galera que eu tô eita volta a treta eu peço que eu penso pochino que também o pessoal do pessoal da norte aí pessoal da norte eu não quero jogando jogando balinha para dentro da casa o zóquio derrubar o zóquio derrubar o zóquio quem foi eu não sei nuclear vem na retenção tenho para mim que foi o fúria que deitou ele em que foi o fúria que deitou o zóquio deixa eu ver aqui a façada de tudo na guarita e o drone em cima o drone já já mostrou que tem aqui a gente o factory a anjo está na na uma casa do lado da factory e aqui boleta que é a bw e integrantes também não olha cara olha o Snoop da gote aqui ó e tem no bala aí na no cagou e tá do drone aí e a série série já foi de cuidada e o ninja o liros da blue e a dança tá em cima deles sem massagem deixa eu ver como é que tá aqui o aqui o pessoal o pessoal da norte tá na na em poxinoc na escola é engraçado cara só da norte não foram para cima do pessoal da 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 assassinos cara só dois se eles invadissem essa casa isso poderia ter ter levado os dois né que tô com a maioria só que eles não sabem né se só tem dois e se o esquadro tá completo eles não tem trato para a façada o bicho vai pegar em cá 34 vivos conexão olha aí o grande gol tá aí só na na franqueagem do do gás é rapaziada e diminui mais aqui e aí melhorou a muito alto e muito baixo não dá né é o astrozeta da vez não entrou vai ter que esperar né para a próxima partida para a próxima sala o dark wolf sagar sagante eu acho eu tô na casa na 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 escola e olha o tema da ser com 31 vivos cara o bicho vai pegar em lascarabo pessoal da lote e aí e já avistaram alguém lá em cima um ratinho lá em cima é mas não rajaram os cara que é classificação né mano a partir de 24 membros os cara já estou classificados aí vai lascarabo levando chumbo e quem eu não sei eita boleta levou um e o pessoal da conexão só tá o viking eito vim que morreu agora já era conexão liquidada tcc liquidada 23 a partir daí é classificação galera a partir daí classificação vamos ver no final né como é que fica depende da quantidade de quilos que fizerem também e aí 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 fica quieto assassinos Builders e a norte e tá aí e aí e aí o outro da Vem a boleta Esses caras agora ficaram presos Esses caras agora ficaram presos A blue está encurralada ali Deixa eu ver Pode mandar ser Ficou 20 caras dentro Deixa eu ver a anjo A anjo está só flanqueando Knight levou chumbo Mito, grande mito Vai ter bala aí agora a rodo Vai ter bala a rodo Pessoa da blue está inteira Está inteira Está ali se segurando Dezoito vivos Provavelmente já deve estar classificada A anjo também Suicida aí Está se segurando Só está ele sozinho Solitário Solitário Eita Suicida Deu um capão em um ali Deitou Sozinho Sozinho Sem o apoio de ninguém O mito morreu também Está o ZFN da BW Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Full power Os caras estão inteiros também Se cada ficar quieto Só tem dois A blue já foi desclassificada Já foi iluminada Só tem dois também Futebol e Zoic Agora é hora Eita Ai Booyah Parabéns Parabéns Norte Norteeste Deixa eu dar uma printada aqui Depois eu analisar Né cara Claro né Galerinha Agora Cinco minutinhos Cinco minutinhos Para respirar Aí Irmão Nós volta Beleza E aí galera Voltamos Com as seis Classificadas BW Anjos Norteeste Blue Blue Angels Fatality Fica quieto E aí vai né cara Então Bora lá Vamos para mais uma É Parabéns aí A Norteeste Por Ter dado Booyah Né cara Agora só com seis Guildas Cara Seis Vai ser desclassificada Duas Beleza Ser desclassificadas Duas 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 Guildas Aí o Eloá É Homenagem A filha Que ele colocou O nome O Nick Agora Purgatório Agora Purgatório Purgatório Vamos ver Né mano Vamos ver O que dá Agora Né cara Vão sobrar Quatro Guildas Vai ser Quatro Quatro Oito 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 Dezesseis Para poder Se classificarem Dezesseis Players Né cara A partida Agora tem Vinte E Vinte e Quatro Players E Estamos com Zé Zé FN Né Boleta Olha Pô Tem cada Nick Cara Tá Aí A Anjo Caindo Na Mil Olha O mito Aí Caindo Em Planteixo ABW Norte Este Agora Homicida Cara Uma Bugada Em Cara Bugada Homicida Foro Pacentosa De novo Aí O Grande Jiraya Cota Tua Pode Pegar O Pessoal Lá De Norte Este Norte Este Aí O X Galera Da Fatalities Aqui A galera Da Fica Quieto Então Graveyard Ou Cemitério Fala Fala Melhor Deixa Estou Muita Com A Tag Teve Alguns Que Não Entraram Sem Tag Cara Gregory Também Tabo Agora Sim Agora Sim Agora A Blu Tá Com A Tag Completa Fatalities Também Fica Quieto A Grande Campeão Né Cara Lembrando Daqui Dessa Sala Vai Sobrar Quatro Guildas Quatro A Anjo Tá Na Mil A Mil A A Mil A Mil A Mil Ao Título Título Né Do 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 Campeonato Da Blue Blue Champions Blue 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 Champions Aqui Onde Está Está indo Para Riverside Agora PW Omito Grande Mito Ai Cara Tá Complicado Viu Mano Tá Complicado Cara Ó Boleta Ó Boleta Vai Joga Bem Miserável Eita Campeonato Os caras Estourando Barril Vou Lá Me Preocupar Estourar Barril Rapaz É Me Preocupar Estourar Barril Gregory Aí Cuscuz Eu Gordo Comer Cuscuz Viu Ó Com Leite Leite De De Cus Coisinho Com leite Suicida Rapaz 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 Lutar Tá Olha A Blue Já É o que eu estou falando A Blue Pode Dar de frente Com 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 Pessoal Da Norte Este Norte Da Norte Vai Deixa eu ver Aqui Aqui no Nuclear Ainda Estou na Centosa Drácula Substituição Em Galera Substituição Aí Ó Galera Dá Ficar Quieto Tóquio Tóquio Tá Em Catulicha Catulicha Opa Clicando Pra Saia PHBH Pô Como que os caras colocam os nomes tão Tão louco assim Cara É melhor Deixa só PH Aí Tóquio 3 3 3 Como é que pode Tira esses 3 Deixa só o toque PH Suicida De novo E o drone O drone Tá seguindo Tá seguindo A fatality Na queda Passada A fatality Tava na 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 guarita E o drone Tava em cima Aí o Drácula Chegaram As elétricas A Blue A Blue Na 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 partida Passada Se viu encurralada Mas Se livrou Se livrou Legal A Emicida A Norte Este Já tá saindo Da 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 Centosa No Full Power Ninguém Matou Ninguém Cara Cara A primeira safe Ainda Ninguém Matou Ninguém Apesar que São 24 Player Só Né Cara Usando Usando A Lock Ó 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 Bom A Blue Já tá na Vai rolar treta Quer ver? Deixa eu ver aqui A Blue Tá na Na Mas Elétric É a Norte Este Tá Tá indo Pra Poxinoc Deixa eu ver aqui A Blue Aqui Pra V3 Tá Malu Ainda Ainda Estão Lá Na Na Mas Elétric Olha Ó Ó O carro Do Tóquio Tá indo Pra Mimazaki Coctal Mas Só dois Hein Os outros Deux Chegaram Na Saveirinho Azul Na Saveirinho Azul A Blue 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 Já tá em pack Cara Ó A Casa de dois andares A Dark Wolf Ninguém morreu Ninguém morreu Ninguém morreu Ninguém morreu Nenhum abate ainda Ninguém A Dark Knight O Mi aqui ó ué eu não sei que eu pegar gás cara apesar que esse gás aí é fraco ainda é dois pontos só que tira de hp é dois pontos de hp que se a pessoa não se a pessoa brincar fatality tem papé que se eu ver a blue é a blue tá subindo para pôr chinó que a busca e tá foi já tirou sem tirou sem querer aí opa é treta e aí eu viro abranger do lado e a buja tá na é cara sei não está apertado agora opa nuclear matou um ali em não sei dizer quem é ao que night do night da 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 também ter uma bolinha ali na sagante a grande saga sei lá eu vou dar que vou astro zeta o cara gosta de usar drop em eu gosto de usar drop enfim é tá trouxe tá aí o pessoal da norte-est trocação insana aí ó lá o nuclear já levou 1 e ver a blue com certeza tá escutando a treta ali fatality tô falando outro outro ou drone aí de novo em cima do dos fatalities fica quieto na casa l A gente tá tentando acertar Ou derrubar pelo menos mais um O Missy da Raja Foi o Astrozeta Astrozeta quase vai pro chão Eita Tá de SVD, Astrozeta Tá treta Ninguém morreu ainda Tô falando Tá todo mundo segurando Olha a balinha moço Granadinha moço Ai Nossa Deixa eu ver onde é que o BW tá BW tá tranquilo ali O negócio tá ruim pra Pra Guilda Anjo e pra O Missy Pra Norte Este Os caras só troca, só troca, só troca e Ninguém vai pra cima de ninguém Ninguém ruxa O Drácula O cara tão bem até agora Ó, fica quieto Ai caramba Queria ter visto a treta aqui do Da Fatality com Com a fica quieto Fica quieto Com certeza vai ser desclassificada Foi a primeira A ser eliminada Olha eles aí Tudo luteando Tudo luteando Lutei a suicida Lutei Não deu em nada Aquela Aquela trocação lá Que a Norte Este Tava tendo com a Com a Guilda Anjos Não deu em nada Só gastaram bala Tanto a Norte Este Como Como a Guilda Anjos Eita, tá levando chumbo Dark Wolf Já foi Foi pro chão Beijou a lona Sagante que tá levando bala também É o pessoal da Norte Este Que tá na Tá na 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 escola Fechou em campo aberto Olha lá Fechou em campo aberto Agora o bicho vai pegar Eita, o Chi Tá na Tá na lona Eita, a Girar já era Drácula já era também O Miros tá arrelando o kit Junto com uma fogueirinha Cadê o Ninja? Ih, Ninja Já era Já era, Ninja Cada Norte Este Aí tá Fica quieta Eliminada Blue Angels Eliminada Anjos Eliminada Tem a BW ainda E o couro tá comendo BW tá inteira Norte Este também Fatal Também a outra Que tá inteira Suicida Abateu 3 Xia 2 Cuscuz 1 O Chi tá levando bala Suicida tá no chão Ajuda, ajuda, ajuda Já era Ih, Eloá Já era, mano Não tem o Chi E o Eloá E aí O Micida Já foi pro chão Foi pra lona A BW tá bem Estão inteira Olha o Mito Olha o Mito Ai Minha cabeça Mito Só tem a Fatate agora Só o Chi Só o Chi BW BW Parabéns BW Sinceramente, cara Eu achava Que a Norte Este Ia ficar De novo Com o Boiá Né, cara Mas infelizmente Não Deu Galerinha Opa Deixa eu tirar um print Aqui, né, cara Deixa eu tirar um print Que é pra mandar lá No grupo Entendeu? Bom Galerinha Quatro Classificadas Tá Fatalities Fatalities Anjo Norte Este E Blue Angels Classificadas Pra final Pra final Então, galerinha Vou dar uma pausa A gente volta já Voltamos, galerinha Terceira partida Vamos começar logo aqui Que o pessoal tá tudo doido Pra decidir isso logo Tô tudo doido Tô tudo doido Tô tudo doido Galera Duas foram desclassificadas E quatro Foram classificadas, né Pra grande final BW Foi a campeã Norte Este Fez Boiá Na primeira BW Fez Boiá Na segunda E Tá aí a A Blue E Foi a outra Cadê a outra aqui? Fatalities Bom Agora é a hora da verdade, né Agora, cara Qualquer erro Esquece, mano Esquece Já era Só na próxima Lembrando, galera Que Próxima Lembrando que na próxima Na próxima edição Eu não sei, cara Que Eu não sei se Se eu cobro inscrição Porque Mano Fica pesado Fica Fica Ó Entendeu? Mas Estamos aí Ah Surpresa, galera Surpresa que Eu tava Não tava querendo falar pra vocês Mas Chegou a hora de falar Mano Tô testando aí Uns aplicativos Pra live Vou começar a fazer live Campeonato Agora vai ficar frequente No canal Vai ficar frequente Salas personalizadas X guildas Entendeu? X treino X treino X um dos crias Vai ficar mais frequente No canal Com live Tá? Vou poder fazer Sorteios Tá brigando de pula-pula, cara? Olha só Tão mimoso Olha Mochilinha de coelhinha Rosinha Ai, que linda É Bom Dessa vez Caíram em central A boca em central Bugado também O Gregory Na tirolesa Bom Foi pra Quarry Quarry É isso mesmo Eita O Gregory Foi direto pra Quarry Marbel Works E os outros Ficaram em Brasília Estratégia é essa, cara Só ele se distanciou Dos caras Bom Deixa eu ver aqui O Full Power Os caras estão em campo aberto Aqui Indo pra Feldes Tá perto do pessoal Da BW Tá em Brasília E a Fatalities Tá lá em Forge Bem longe Dos caras Bem longe Tem dois em cima Dois lá em cima Dois lá em cima e dois embaixo Aí Cara Agora Agora o bicho Vai fede Vai Meu irmão Parece que eu tô vendo Cara As quatro equipes Tudo Tudo centralizada Na última Na última Cara Vamos ver Vamos ver aqui BW ainda estão Ainda estão Em Brasília A Blue Angels Central A Blue Angels Central é boa de loot Boa de loot Cara É boa de loot O ninja aí Usando o seu Seu aloque Norte e este Tá em Fieldes Direção a Crossroad Nuclear O Messias Usando o seu Seu aloque Cara O aloque É muito apelão Só não é Tão Tão apelão Porque ele é Alguns segundos Né Cara De duração Você vê Acabou Caramba O Messias Já tá de Colete Quatro Já Caramba Pegue Andou pegando Colete Colete Os olhos Não tá Deu meio Assim não Os olhos Que tá Colete Um Olha o Fupol Aí Pegando O pano Colete Pra três O Clea Também Tá Tá Ruim De loot Fatalities Aí Já tá De foge Subiu Pra ski Tranquilo Que não tem Ninguém Lá Gente Cara Nem Entra Passou Direto Tá Colete Três Cus Cus Colete Três É Fatal Tis Aí Tá Tá Preparado Cara Tem que ver os equipamentos Né Cara Tem que ver os equipamentos Que é BW BW Levou dano ZFN Aqui Levou andando Desgraçado Aí Aí O Gregory Foi na Frente Estava Em Brasília Aí O Gregory Foi na Frente Sempre Tem Na Frente Olha lá Olha o Gregory Aí Sempre Vai Na Frente Vai Upar Agora O Colete Pro Três Pro Três Tá Decapa Três Importantíssimo É Os Upadores Cara Deixa Ver Aqui Virar Colete Três Já Boa Escolha Da Blue Ninja Colete Dois Drácula Dois Também O Lírio Tá De Colete Quatro Ai 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 Vamos Vamos que Vamos Hari 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 Rou Hari 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 Rou Hari Hari Rou Hari 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 Rou É Deve Um Like Pro Liro Aqui Cara Ah Deve Ser O Pessoal Que Tá Telando Aqui Ó Falei É Eu Vou Deixar Um Like Pros Quatro Também Eles Merecem Cara Olha O Gregory Aí Gregory Peraí BW BW Boleta Boleta já pegou Pegou o carro Parece que vão atravessar Não, ainda estou por ali Pela Markwork Cada número Eu vi para treta já Eu acho que o pessoal Que está lá É eles mesmo Norte Treta com eles agora Eita As duas que fizeram o boiá Uma na primeira e a outra Na segunda sala Olha o chi Deixa eu ver Está entrando em feldes ali Suicida Está complicado É, está complicado Mano 16 Não morreu ninguém Segunda Segunda safe Já está fechando Já está fechando Está fechando já Está fechando já Norte e este está Está segurando ali O pessoal da BW Se eles tentarem atravessar na água Aí se fechando não pode atravessar Se atravessar já era Deixa eu ver aqui Ainda tem central Ainda tem central Ainda tem central Estão deixando Estão tentando deixar o couro comer Olha os caras aí Olha os caras aí Está certo né mano Estão errados não Estratégia é tudo É tudo É tudo Olha lá Fechou para a terceira Deixa eu ver como é que está Que o pessoal da BW Fizeram certo Não atravessaram não Tentaram atravessar não É só que o pessoal da 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 Norte Está Está marcando eles Pô Com certeza Está marcando Ou deixar isso para lá Deixaram o pessoal da BW Queto Me topando Levando para Colete 4 Rare 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 O drone cagueta aí Eita Pessoa da Norte Norteeste Chamando o drop Norte Norteeste Pô cara Segunda edição da BW Champions Na primeira não Na primeira foi Foi sucesso Foi Foi de boa Olha o O drop chegando aí E a BW Ainda está na central Está mais fácil Para os caras Os caras Tretarem lá Está mais fácil Para os caras Tretarem Se a BW Não vinha para a central A BW Pode Pode Tretar Com 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 a BW Olha o Cuscuz aí Cuscuz A Fatal Que isso aí Pode Pode até Tretar aí Com a Norteeste Bater de frente Deixa eu ver aqui Pode Pode bater Pode Talvez Bata de frente As duas Olha Estou falando Eles mesmo Olha lá É treta E a Micida E nuclear Já está no chão Nuclear Já foi batido Cuscuz Já bateu Nuclear Cuscuz Está em sete palmos Já Cuscuz 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 Nucleá Já foi batido Está com menos uma Norteeste E eu pensando Que a Norteeste Ia Ia vencer As três Cara Mas Acabou Que ia se Fique equilibrado Fica um 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 equilíbrio A Fatality Deixou os caras De lado É Saíram fora E deixaram A Norteeste Lá chupando o dedo Estou pensando Que eles estão lá Ainda Então Estou pensando Que eles estão lá Ainda Só que A Fatality Bateu em retirada Olha lá Está certo Nesse Campeonato O Quer dizer Aqui Vale muito Mas Quer dizer Nem tanto Porque Que vale mais Era classificatório Então O que valia mais Era se classificar Né Mas Os caras Saíram de central Olha Que eu estou vendo O mundo Cara Saiu de central Deixa eu ver A BW É Sei não É Sei não Pode bater de frente Com a BW Pode bater de frente Com a BW A Blue Hein Deixa eu ver Fatality A Fatality Está do outro lado Da ponte Talvez Posso Encurralar Eita Eles viram Eita Cuscuz Está tretando Com a BW Lá na ponte Olha lá Tretando Com a BW E a Blue Está flanqueando Estou preferindo Pegar Pegar Safe Eita O Liro Já fui Liro Já está Comendo Areia Na BW Os caras Estão indo para lá Estão indo Atrás Lá Deixa eu ver Aqui Norte 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 Este Está melhor Posicionado Norte Este Parece que vai levar Essa Está melhor Posicionado A BW Está na água Isso Já tem uma batida Um no chão O mito Está no chão Boleta Flanqueou Olha o Drácula Toma Toma Chegou na hora Para pegar O cover Da pedra Chegou na hora Olha o Jiraya Hernando O kit E o ninja E o ninja Dando dano Olha Eita Capa Aí foi Foi para o chão Aí ser levantado Pelo Drácula Eu não falei Cara Olha lá Onde está o pessoal Do Da 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 Norte Este Se liga Aí Ó Mesmo na safe Vai levar Vai levar Essa A Norte Este Vai levar Essa Tem jeito A safe Fechou A safe Fechou Mesmo No meio Da Pegando ali A guarita Está ligado Chamaram o drop Lá Que não sei quem Está chamando o drop Mais um Comendo a areia Esse já era A fatada Está ali Caraca Mano Leloa Jogou Jogou o gelo Mesmo Na frente Do chin Cara Vai ruxar Vai ruxar Na Leloa Vai ruxar No Eita Suicida No chão Suicida No chão Ah não Suicida Não É o Cuscuz Suicida Já fui Eita Nossa Que este Ali Está Sem saber O que fazer Mas está Está privilegiado Está privilegiado Eita Vai ser Levantado Vai ser levantado A blue Foi eliminada Eita Pagaceira Zói Um Cuscuz Já era Bo Ya Falei que eles iam levar Essa Galera Falei Falei Que eles iam levar Essa Ah Teve jeito Galera Fui privilegiado Pô Eles pegaram uma guarita Privilegiada Se fechou Mesmo no meio Da guarita Mesmo no meio Entendeu E eles estavam Inteiros Estavam inteiros Perderam Player Perderam Mas Venceram Né Eita Galera Deixa eu sair Aqui Bom Galerinha Parabéns Aí A todos Por terem É Estado No No Campeonato Até A fazer Esse campeonato Um show Claro Teve Suas partes Ruins Suas partes Boas Parte boa É que ninguém Usou hack Ninguém Né Que eu mais odeio Mas Bom galerinha Eu vou lá Fazer a premiação Dos caras Né Galera Obrigado mesmo Se inscrevam No canal Compartilha Compartilhamento De vocês É muito importante Tá Para que o Canal Cresça Deixa o like Se deixando o like Vai fazer com que o Youtube É Mande para mais gente Os vídeos Aqui do Do canal Beleza Comenta Que o comentário de vocês É muito importante Para mim Galera Muito importante Você está chegando agora Comenta Comenta Porque aí eu vou saber Que você passou Do canal Tá ligado Passou no canal Se eu vi só os Só as visualizações Subindo Beleza Mas eu não sei Se você Que está me vendo Né Foi você mesmo Que deu aquela Aquele apoio Nas visualizações Então comenta Galera Comenta Beleza Então obrigado A todos aí Que participaram Fui 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 Fui